Fala galera, bem-vindos ao canal mais legal do mundo trilheiro, o canal Gordinho na Trilha. E hoje vamos dar seguimento a um vídeo que eu gostei muito de ter feito e vocês pediram a parte 2, então vamos lá. Vamos falar sobre a amiga número 1 do trilheiro, a bota de trilha. Esse assunto é muito vasto, então provavelmente ocorrerão outros vídeos sobre esse assunto. Se vocês curtirem muito esse vídeo, se ele tiver muitas visualizações, de repente eu consigo trazer reviews das botas que a gente vai falar hoje aqui. Para quem não viu a parte 1, vai aparecer um card aqui em cima para você poder ir para lá. Mas não se preocupe em fazer isso agora, porque eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, junto com outros links úteis. E no final eu vou dar a minha opinião sobre se vale a pena ou não vale a pena comprar uma bota nacional. Será que vale? Será que não vale? Será que só as gringas prestam? Vamos descobrir isso daqui a pouco. Só vamos entender primeiro o porquê ter uma bota de trilha e não outro tipo de calçado. Uma trilha dura pelo menos um dia inteiro. Aí você coloca nesse dia inteiro que os seus pés vão suportar. Todo o esforço e movimentos feitos por você, toda a carga da sua mochila, um terreno acidentado, em alguns momentos áspero, outros momentos úmido, ou até molhado, porque às vezes você tem que andar dentro de um rio. Agora você imagina isso nos seus pés sem um calçado próprio. E eu nem falei da possibilidade de você criar bolhas. E pior, imagina se você torce o pé porque não estava usando um calçado adequado. Acabou a sua diversão. E como as botas normalmente tem um solado diferenciado, um Contagrip, um Vibran, de acordo com o que você for utilizar, vão fazer falta na sua segurança e no seu conforto. Pois as botas que tem muita tecnologia envolvida estão ali exatamente para te dar estabilidade e conforto. Pois elas ajudam a distribuir todo o peso e o seu esforço em cada pé. Então deixa eu lembrar vocês de curtirem esse vídeo e se inscreverem no canal. E vamos listar as botas que eu vou analisar hoje. Assim, antes que eu esqueça, deixa eu avisar vocês. As botas Timberland não entraram nessa análise porque elas estão sendo fabricadas na China. E não mais pela Alpargatas como era antigamente. Então eu acabei excluindo essa bota. Mas de repente eu posso fazer um review da bota atual para vocês mais para frente. Os três modelos analisados hoje são modelos de entrada dos seus respectivos fabricantes. Todas são impermeáveis e todas são indicadas para a maior parte das trilhas aqui do Brasil e algumas da América do Sul. Só quero lembrar que esse canal aqui foi criado a princípio para dar dicas para iniciantes e pessoas que têm dúvidas sobre um assunto específico. Aos pouquinhos a gente vai elevando o nível da conversa, beleza? E vamos listar as botas que eu vou analisar hoje. E a primeira é a bota Vento Jacob Nanox. E apesar do nome, é uma bota nacional. Essa bota, além de ser a bota de entrada dessa marca, também é a bota mais famosa deles. É uma bota que é bem popular entre trilheiros aí porque realmente é de muito boa qualidade. Até poucos anos atrás, essa bota não se chamava Vento, se chamava Nômade. Então, se você ouviu alguém falar de bota Nômade, lembre que agora ela se chama Vento. A Vento é uma empresa brasileira especialista em calçados técnicos. E promete que seus produtos têm nível internacional. Essa bota foi criada a princípio para praticantes de hiking e também para uso urbano, uso geral. Tipo, a pessoa pode trabalhar, pode estudar, pode dirigir, pode fazer tudo com a bota. É uma bota para tudo, mas principalmente para hiking. Assim, caso você não saiba a diferença de trekking e hiking, vou deixar o card aqui em cima também, explicando no vídeo que eu fiz anteriormente, beleza? Vai lá no outro vídeo, hein? Quer se dar like também lá, hein? Em função dessa versatilidade, essa bota acabou vendendo muito mais do que a Vento esperava. Não sei se é o calçado mais vendido da Vento atualmente, mas eu acho que sim. Essa bota é feita em Kevlar. Sim, Kevlar. Que é lá, malha à prova de bala. Ela mesma. Nanox. É um tipo de couro sintético feito à base de microfibra. Ele é impermeável e muito mais leve e resistente do que o couro natural. E o solado é feito em borracha e é feito para ser versátil, para você poder andar em qualquer tipo de terreno. No barro, na areia, na lama, pisos molhados em geral e tudo isso com muito boa atração. E isso acabou tornando essa bota muito popular entre os montanhistas, pois apesar de ela não ter sido feita para isso, ela anda muito bem pedra. E aí com esse conforto mais desempenho, começaram a usar essa bota, apesar de ser uma bota de hiking. A Nômade promete que essa bota é a bota mais confortável do mundo. A Nômade promete, eu não disse nada, tá? Outro diferencial da bota vento é que essa bota é totalmente vegana. Nenhum produto de origem animal é usado na fabricação dessa bota. E entre os links que eu vou deixar aqui na descrição, eu vou deixar também um link para essa bota. Se alguém tiver interesse em comprar a bota, vai estar lá disponível lá no meu espaço. E sem perder tempo, já vamos para a segunda bota. A próxima bota que eu vou falar é a MacBoot Flutua Alps 2. Bem, a MacBoot, de acordo com ela mesma, é a primeira empresa nacional a vender botas de trekking com tecnologia de ponta. E a Flutua usa uma tecnologia desenvolvida pela própria MacBoot, que promete o máximo de absorção de impactos. Isso dentre todas as outras botas do mercado. E com altíssima resistência a deformidades. Então, o que eles dizem é que essa bota vai absorver o mesmo impacto do primeiro, até o último dia que você for usar essa bota. Legal isso, hein? Infelizmente não tenho conhecimento técnico para comprovar isso, mas eu achei bem interessante e eu acreditei nisso. Os solados das botas da MacBoot, eles são muito famosos pela sua alta resistência à abrasão. E nisso realmente eu vou concordar, porque eu conheço gente que tem dessa bota e a durabilidade realmente é alta. Inclusive, eu vou citar uma amiga minha, a Marta, que eu conheço há pouco mais de 10 anos. E desde que eu a conheço, ela usa a mesma bota e a bota ainda tem solado. Ela elogia bastante e fala que gosta bastante da bota. E esse solado também dá bastante aderência, apesar de ser de uma borracha dura. Normalmente seria uma borracha que escorregaria mais, mas aparentemente não. As pessoas falam que é uma bota que dá uma aderência muito boa. Então, eu vou falar aqui de pessoas com quem eu convivo e que gostam da bota. Outro ponto forte das botas da MacBoot são as palmilhas ortopédicas que vêm junto com elas. Eu acredito até que em função disso essa bota seja tão confortável, porque ela tem uma palmilha bem diferenciada. E outra particularidade das botas da MacBoot, inclusive dessa que a gente está falando, da Flutua, é que a MacBoot tem botas de cano curto. É, botas de cano curto. Entendeu? Você pega uma bota aqui, isso aqui é o tamanho de uma bota normal. Elas vão ter um cano mais ou menos aqui, assim, ó. E agora eu não sei como é que coloco ou pôr aqui mesmo, tá? Como tem muita gente que tem dificuldade de usar bota, exatamente em função de que se incomoda dela segurar a canela, de ela atrapalhar algumas pessoas, não sei se por causa do formato, acabam se machucando, inclusive, com a parte do cano alto das botas. Então, a MacBoot tem essa versatilidade que eu acho que é bem interessante. Pode tentar uma MacBoot cano baixo, né? E vai pensando em qual vai ser a sua preferida, que eu vou passar pra próxima bota. E a bota que eu vou analisar agora é a Bouterie Discovery. É uma bota muito popular. As botas da Bouterie, elas são fabricadas em Franca, aqui no estado de São Paulo, que é considerada a capital nacional dos calçados. Então, eu acredito que em função disso, essa bota, de repente, tem tipo uma assinatura, uma garantia de origem. E a Bouterie fabrica essa bota desde o ano 2000. Quer dizer, são 20 anos aí que essa bota tá sendo fabricada. E é uma bota que você passa em qualquer loja. Qualquer loja de calçados tem uma bota Bouterie. Se fosse uma bota ruim, não estaria no mercado há tanto tempo, não é verdade? Eu já tive um calçado desse, uma Bouterie Discovery, e eu gostava bastante da bota. Usei muito essa bota aí, inclusive subi umas pedrinhas bravas com ela. E a botinha resistiu, tá? Eu acabei doando essa bota pra uma pessoa que precisava. E essa pessoa usou essa bota durante muito tempo ainda. Quer dizer, eu fiquei alguns anos, a pessoa ficou mais alguns anos usando ela. Então, em resistência, você não pode falar mal da Bouterie, não. Valendo a pena você comprar uma bota dessa, que tem alta durabilidade, e você pode andar com ela na chuva. A bota Discovery é feita em couro legítimo e hidrofugado, que faz com que o couro fique mais impermeável e mais resistente. As ilioses dela são todas feitas em metal, como você tá vendo nas fotos aí. Ela tem uma palmilha antibactericida, e a função dela é evitar o aparecimento de odores, mais conhecidos como chulezinho. O solado é feito numa liga de borracha, e tem o desenho Power Grip, que é um tipo de solado que serve pra vários tipos de terreno também. Assim como as botas anteriores. Essa bota é a bota mais pesada entre as três botas que eu falei hoje. Mas eu não acho que isso é desabone. Eu achei que era importante falar. É uma bota bem bonita, com um design bem agradável e moderno. Vale considerar a compra dessa bota também. E fizemos aqui a análise de três botas de entrada das principais marcas nacionais. E antes de eu dar a minha opinião sobre isso, eu gostaria de lembrar a todos para mandarem aquele like trilheiro e se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que eles fiquem especialistas em botas que nem você está ficando agora. Bem, e se eu acho ou não que vale a pena comprar uma bota nacional? É lógico que vale, gente. Pelo amor de Deus. São botas muito boas, sim. Tudo depende do uso que você vai dar para o seu calçado. No caso aqui, as botas de trilha. Aqui no Brasil, dificilmente você vai fazer uma trilha que precisa de uma bota que custe mais caro que essa. Agora, se você usar muita bota, pô, todo final de semana eu ando 150 quilômetros. Não, aí não. Aí você vai ter que comprar realmente uma bota melhor, uma bota mais técnica, que não é o caso das botas que eu falei agora para você. O que eu falei aqui são botas de hiking que servem para fazer outras atividades também. Mas sobre ir para a Concagua, para o Everest, coisas mais técnicas, bota para a neve, bota para isso, para aquilo. Tudo isso vai ser falado em vídeos próximos desse assunto botas de trilha. Não vai ser no próximo, porque eu acho que a gente tem que ir aos poucos. Eu estou tentando fazer desde o começo uma escadinha sobre os assuntos. Se eu começar a falar de um assunto muito técnico, quem não pegou as informações anteriores, as informações do comecinho, não vai entender lá na frente. A gente poder chegar lá todo mundo junto. A outra coisa que eu não posso deixar de falar, que é muito importante, é comprando botas nacionais, você garante que comprou uma bota que foi fabricada em um tempo menor. Faz menos tempo do que uma bota importada. Você compra uma bota importada que às vezes levou um ano para chegar aqui. Ficou um ano no navio, num depósito, para depois chegar em você. E aí o que acontece? Quando você compra uma bota fabricada há menos tempo, ela vai ter menos risco de hidrólise. Lembra do que é hidrólise lá no primeiro vídeo? Caso você não se lembre, ou se você não viu o vídeo ainda, terminando o vídeo aqui, dá uma olhadinha na descrição que vale a pena ler sobre isso, que a hidrólise é um assunto bem interessante. E acontece normalmente com botas que estão há muito tempo paradas. Então uma grande vantagem de comprar uma bota nacionais é que você compra uma bota que foi fabricada há menos tempo. Pensa nisso. E qual dessas três botas eu escolheria? Qual vocês acham? Bem, se vocês não sabem, nem eu, tá? Eu compraria qualquer uma dessas três botas, tá? Hoje em dia, eu acho que eu penderia um pouquinho mais pra vento. Mas, como eu disse, eu já tive bota da Bouteriei, gostei muito. E eu nunca tive bota da MacBoot, mas elas são muito bem indicadas. E eu já experimentei, inclusive, numa loja, uma bota da MacBoot. Eu não me lembro exatamente por que eu não comprei naquele momento. Mas é extremamente confortável. Parece que você tá usando, tipo, sabe aqueles crocs, aquelas coisas horríveis que você põe no pé, que é feio, mas é confortável? Tá, no caso do MacBoot, é bonito e confortável. Então, assim, eu só vou pender pra vento, em função dela ser vegana, não ter nada animal, eu acho que tá mais politicamente correto. Eu não sou uma pessoa 100% politicamente correta, mas se você pode ser, por que não? E muitíssimo obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Espero vocês no próximo vídeo e adeus!